Bom dia pessoal, eu investi mais uma vez na área começando os trabalhos aqui com o NBM Fui dar uma espiada rápida no meu inventário da Tonic Hub E pra nossa alegria já amanhecemos com dois NFTs, ainda nem fiz o claim lá do Shadow Então ganhamos aí um card piece no valor de 3.74 Wax E um pack no valor de 19 Wax, esse aqui é o card de mineração Aonde que eu ganhei isso? Eu ganhei nesse primeiro jogo aqui, Arcadian Lembrando que temos mais lá no Shadow para fazer o claim Se eu vier aqui eu tenho 3 operações de mineração de NFT Essa aqui é a minha mais forte E eu vou descendo a tela aqui e realmente só essa operação aqui me rendeu 2 NFTs Como que eu faço pra saber quais são? 9 e 3 da noite me gerou esse aqui E vamos voltar a tela As 11 e 3 me gerou esse aqui Então aqui está os dois NFTs gerados Agora deixa eu fechar aqui Vamos voltar lá pra Shadow Então já começamos amanhã aí com dois NFTs Deixa eu pegar a calculadora aqui Mais chuva de Wax pra conta Tá aqui Deixa eu iniciar aqui Então vamos lá primeiro Ver o nosso clone aqui Ele apanhou de madrugada Coloquei ele pra fazer 50 missões E o abençoadinho não aguentou Então vamos retirar os itens Ok Ele não conseguiu concluir a missão Porque o Pilot Gloves chegou em 32 E estava marcada a opção pra ele não continuar Caso o equipamento tivesse risco de quebrar Essa luvinha já está com 418 durabilidade Essa outra aqui está com 694 É um pouquinho mais forte Vou colocar essa aqui Vamos retirar essa Fora Invertemos Colocamos essa aqui agora Como agora eu estou acordado E tem live daqui a pouco E coisarada e tal Vamos mandar ele fazer só 10 missões Depois eu concluo aquela task Desc de 50 missões Deixa eu reformar aqui também Aqui vamos aproveitar Que o clone está na base Para destruir Deu 328 construction Mais loot blot Válvula Deixa eu Essa aqui eu vou guardar Para fazer uma outra Mais nova Essa aqui eu vou guardar Para fazer uma épica Vamos destruir a botinha Ó Mais 508 action Small cooper Vamos destruir o capacete Capacete eu já tenho O épico inclusive 340 minion Roast cover Green mod Vem um green mod Se eu colocar Se eu colocar Aqui 5 missões Completei também Coletar 200 action Vamos fazer o play Aqui também Falta aqui matar 90 inimigos Com colateral damage Aqui está perto de conseguir Era já para ter concluído Essa missão hoje Essa madrugada Mas ele falhou Ele foi até a missão de número 36 Então faltou aí 14 missões Então faltou aí 14 missões para encerrar Essa aqui Craftar 3 Space reactor É fácil de fazer Eu vou fazer ela ali Coletar 5 Bater o flyer E upgrade molecular compressor Para level 4 Então essas todas aí eu posso ir fazendo Com o nosso clone Nas missões Eu tenho pontos aqui para distribuir Deixa eu distribuir primeiro Estamos então focando em velocidade Aqui já desbloqueei Aqui estamos focando em velocidade E evasão Seria aqui ó Velocidade e evasão Ok Fechar todos Então vamos lá Vamos fazer a missão de número Do mapa 4 Preparar Tenho bastante bandagem E estilo mod Agora Precisava disso aqui ontem à noite Já posso destruir esse capacete também Ok Veio mais um green mod Mais 174 minion Essa luvinha aqui Dá para destruir também Ok Mais 160 construction Mais 2 Não sei o que lá E é isso aí Agora já podemos mandar A hipoataques Estamos bem reforçados aqui Colocamos Missão settings Vamos em modo hunter Colocamos 10 level Para ele fazer bem rapidinho Começar a missão Qual a missão que ele vai ir Ó como eu falei Ele parou na 130 O último checkpoint Ele foi Até a missão de 136 Se eu não me engano Vamos começar Aqui então Da 130 A 140 Em modo hunter É o modo mais forte possível Vamos ali Na parte da season Note que estamos com 85 Axe na conta 1.6k de construction Aqui as moedinhas Reduziam um pouco Porque eu fiz swap Para poder fazer upgrade Inclusive Uma task Aqui Deixa eu mostrar Para vocês Upgrade Molecular Compressor Para o level 4 Vamos ver Essa aqui O que eu preciso Aqui Eu preciso Mais um Redboletos E mais 4 Golden Fires Acho que eu já tenho Isso hein Redboletos Está aqui Ah não Seria o redboleto Desse aqui né E mais 4 Do Outro coisa Mas depois fizemos Isso aqui Vamos lá Primeiro na season Pegar nossos NFTs E abrir ele Ver se vem Alguma coisa Interessante Então chegamos Aí a task De número 55 Vamos fazer O claim Dessa arma Não está dando Por que Aqui vamos fazer O claim De dois packs Packs de mineração Ok E aqui O claim Opa Voltou Cadê Season Aqui vamos fazer O claim Dessa arma E aqui Vamos fazer O claim Desses cristais De quartzo Ok Então são Mais dois packs Para nossa conta Eu venho aqui Na atomic hub Vou dar um F5 E vai aparecer Aqui Três packs Agora Olha aí Que alegria Pessoal Iniciamos Amanhã Com três packs E um NFT Vamos abrir ele Ver o que Vem de interessante Uma dica Também É só copiar Aqui embaixo O endereço Já vai lá Para o site Correto Não precisa Estar procurando Lá Não precisa Tirar da página Do Shadow Então aqui estamos Nessa situação Aqui Se eu fosse Vender os itens Daria 3.74 Oax Para cada Card piece 19.2 19.2 19.2 Deixa eu fazer Outra conta Primeiro Então que é melhor 19.2 Vezes 3 Mais 3.74 Então Estamos mantendo A média De 61.34 Oax Por dia No Shadow No NBM No caso Sem contar Que ainda As Oax Das vendas Dos recursos Aqui pelo nosso mercado Então Está fácil De manter Vamos na opção De meus packs Eu vou abrir Tentar a sorte Vou deixar Para abrir na live Deixa eu abrir Dois Aqui Aprovar Estamos esperando Ali Ok Pá que foi aberto Vai ser queimado Vai ser queimado Vai ser queimado Vai ser queimado No lugar Vem uma carta Pode vir uma carta Que vale bem menos Como pode vir uma carta Que vale bem mais E veio uma carta Que vale bem menos Veio uma comum Se eu quero ver Quanto que vale a carta comum Dou um F5 aqui O pack Valia É o bem menos No caso 50% Porque 19% Para 10% Então o pack Valia 19% Abrir uma carta Que vale 10.4% Deixei 9 watts Na mesa Vou fechar Vamos para o próximo Abrir Renite tentando Atacar logo cedo E aprovar E vai ser queimado Novamente Esse pack E no local Vai vir outro Outra carta Torcer para mim De errado Vamos tentar aqui Eu tinha aberto 3 packs E 2 F1 comum Então já começamos Pelo comum hoje E o segundo Também é comum A sorte de hoje Está para o outro lado Vamos Fechar aqui E vamos abrir O último pack Não é possível Que é o 23 comum Abrindo mais um pack Esperar aqui Carregar E Veio para nós Uma carta Aê Pelo menos isso Veio para nós Uma carta rara Então Não foi dos Males o pior O que que acontece Como que eu vejo Quanto essa carta rara Vale Eu vou em Butter Males Ver mercado Seleciono a coleção Dos ativos Aqui em template Template Eu vou colocar Essa opção aqui Cadê Seria essa aqui Aqui está E aí sim Essa carta comum Ela vale 9.9 Wax E essa carta rara E essa carta rara Vale 47.38 Wax Então Como eu abri os packs Qual é a conta A ser feita A mais barata Aqui está valendo 47.38 Wax Mais Agora como está aberto Vou colocar o valor Das cartas Mais 10.4 Mais 10.4 Então só aqui Já deu 68 Daria 19 Wax Cada Já estou no lucro Porque vindo apenas Uma rara Eu imagino se vem Uma lendária Épica Ou algo do tipo Mais 3.74 Então Estamos aí Com 71.92 Wax Em NFTs Do Buttermind Nas últimas 24 horas Nos vemos daqui a pouco Na nossa live E é isso aí Quem não entrou no Buttermind Ainda é o link na descrição Dúvidas Em tira durante a live Ou no nosso grupo Do Telegram Entre lá Seja muito bem vindo Caso o vídeo for útil Para você Deixe seu like Se inscreva no canal E é isso aí Turma Próximo vídeo Temos aí 350k topes E provavelmente Mais uma cartinha Um NFT Beleza Até mais Fui Um abraço Tchau Tchau Tchau